Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda, não vou mais sair E comigo vem cantando ação Eu tô tranquilão, tô uma boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a fleirada vai descendo até o chão Desce, desce, tô tranquilão Tô uma boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a fleirada vai descendo até o chão Desce, desce, que batida é essa Que na balada é sensação É claro que é o funk, meu irmão Para as mulheres lindas, rebolando até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda, não vou mais sair E comigo vem cantando ação Eu tô tranquilão, tô uma boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a fleirada vai descendo até o chão E ela fudeu, mais uma que vai estourar no canal do DJ DG de Guaratiba Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a fleirada vai descendo até o chão Desce, desce, que eu tô tranquilão Tô uma boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a fleirada vai descendo até o chão Com medo, bati na palma da mão Bati na palma da mão Desce, desce, que eu tô tranquilão Tô uma boa, tô curtindo o batidão Tem gente nessa palma